Fala, meus amores, como é que vocês estão? Começou o ano de 2024 e, claro, que as pessoas querem saber quais serão as empresas que mais vão pagar dividendos. Porque eu, por exemplo, minha carteira é focada a maior parte em dividendos, em estratégia de dividendos. E sempre vem essa pergunta de vocês. Quais são as ações que vão pagar mais dividendos, que estão projetadas para pagar maiores dividendos aí em 2024? E aí, eu trouxe aqui para vocês cinco empresas que estão no radar dos analistas, que estão sendo faladas como boas pagadoras de dividendos para 2024. Então, vamos começar o nosso vídeo. E a primeira empresa que eu trouxe aqui é uma empresa muito conhecida já, que é a Transmissão Paulista, pessoal. A Transmissão Paulista, ela é considerada uma transmissora excelente. é considerada uma das maiores empresas privadas de transmissão do setor elétrico. Ela tem, por meio das suas atividades ali subsidiárias, ela tem 17 estados do país. Ela está em transmissão, que é um setor que ganha mais e gasta menos. Então, a Transmissão Paulista, que hoje é responsável por aproximadamente 33% de toda a energia elétrica transmitida pelo S&M, que é o Sistema Interligado Nacional. Tá certo? Qual é a previsão de pagamento para 2024 da Transmissão Paulista? 8,32% de dividendos. E se a gente olhar aqui no Investidor 10 e dar uma olhadinha, olha a cotação hoje, na data de hoje, 26,08. Ela, que ainda está descontada em 0,96, está com um PVP abaixo de 1. E ela, mesmo assim, paga dividendo e pagou ali 8,43%. Então, a previsão é, Transmissão Paulista no radar, é uma belíssima empresa na minha opinião, indicadores redondos e a previsão de pagamento de 8,32% de dividendos. E a próxima empresa que nós vamos falar aqui é a CEMIG, tá legal? Que é a companhia energética aí de Minas Gerais, tá legal? É uma economia de sociedade mista, então tem o dedo do Estado, isso é importante saber, e de responsabilidade também tem a parte responsável do governo de Minas Gerais, que tem 51% das ações da empresa. Principais atividades dela, né, é a área de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, distribuição também de gás natural e soluções energéticas. CEMIG, que tem uma previsão de dividendos, pagou ali 8,17%, né, em 2023, mas tem a previsão de pagar agora 8,53% de dividendos. E nós temos uma terceira empresa aqui que muita gente fala, e muita gente tem na carteira, inclusive eu comprei, que é a BB Seguridade, pessoal. BB Seguridade é uma seguradora e tem o banco ali, o Banco do Brasil com o braço. Então é uma seguradora, é a mesma empresa que tá equilibrada, tem caixa e paga bons dividendos. O histórico de um ROI é altíssimo na Bolsa, de um retorno do dinheiro dos acionistas, né, a gente investe, a gente quer receber retorno. Então, excelente ROI e dividendos altos. Então, BB Seguridade, que pagou a média aí nesse ano passado de 10,34%, mas pretende ter uma visão pelos analistas de 10,33%. E aí nós também temos aqui uma empresa que é a Brasil Agro, a nossa quarta empresa. A Brasil Agro, quem é? Ela tá ali no setor do agronegócio. Isso já é positivo, que atua na aquisição, desenvolvimento, exploração e comercialização de propriedades rurais, fortidão agro-precuária. Muita gente fala que o agro é muito forte no Brasil. E a Brasil Agro, o que ela busca? Ela busca implementar culturas de maior valor agregado e transformar essas propriedades por meio de investimentos em infraestrutura e algo importante para o agro, tecnologia. Tá legal? Vamos lá, o mix de produtos da Brasil Agro é composto por cana-de-açúcar, milho, algodão, soja, feijão e pecuária. Então, em 2020, a companhia já detinha propriedades em sete estados brasileiros, além de quem? Do Paraguai, totalizando mais de 260 mil hectares cultivados. Ou seja, é uma empresa grande, é uma empresa que tá no setor agro, é uma empresa que a gente também tem que saber que é cíclica, a gente depende muito da safra, mas é uma empresa crescente que vem pagando bons dividendos. Vamos dar uma olhadinha? A Brasil Agro que pagou 11,08% de dividend yield no ano passado e que tem a expectativa de pagar 12,03% para esse próximo ano. Tá legal? E aí nós vamos falar mais duas empresas. Você que quer saber mais sobre fundos imobiliários, como investir, o que eu preciso analisar para escolher as melhores ações, melhores fundos imobiliários, eu quero te convidar a conhecer a nossa comunidade. Eu vivo de dividendos. Vou até mostrar o que tem ali dentro. Olha só, você vai ter módulos ali de planejamento financeiro, tudo sobre renda fixa, renda variável. Dentro de renda variável, só mostrar algumas aulas aqui para vocês, olha lá, né? Você vai ter aqui tudo, tudo o que você precisa, olha lá, o que é ainda variável, sete dicas, o que são as ações, tipos de ações, os indicadores de uma forma prática, mais simples. Você vai aprender tudo, tudo aqui na comunidade Eu Vivo de Dividendos. Tá certo, pessoal? Olha lá. Continuar mostrando um pouquinho para vocês. renda fixa, vocês vão aprender sobre fundos imobiliários, sobre iniciando no exterior, vão ganhar bônus, planilha de controle, né? De ações, ETFs no exterior, declaração de imposto, análise de ações na prática. Volta pra cá. Mais de 120 aulas gratuitas, vocês vão ter bônus. Planilha de rebalanceamento de carteira, na minha opinião, melhor do mercado, e de organização financeira, precisa saber quanto ganha, quanto gasta. Carteira recomendada também, de fundos imobiliários e ações por analistas. Tá certo, meus amores? Comunidade Eu Vivo de Dividendos. Renanzinho, vamos deixar aqui embaixo, na descrição, o link. Já vem aqui, clica o preço, olha. Super amigável para você estudar. Tá aqui, confere lá e vem na nossa comunidade Eu Vivo de Dividendos. A próxima que nós vamos falar, não tinha como ficar fora dessa lista, é uma queridinha, assim, dos analistas para dividendos em 2024, é o Banco do Brasil. Pessoal, é um banco grande, é um banco que tem caixa, o agro tá pesado lá, como a gente fala, é um banco desde 1808, né? Então, o Banco do Brasil que pagou um dividendo de 8,37%, e a previsão é que ele continue pagando pelo menos ali 8,25%, que é um dividendo alto, tá? Entre os maiores bancos aí do Brasil. E vamos falar a nossa última empresa, que é uma empresa que muitas pessoas não sabem, e muitas pessoas não conhecem, mas é que ela tem um histórico bom de dividendos, que é a Mali Metal Leve, a Leve 3, tá, gente? Ela é uma companhia alemã que fabrica peças automotivas. Ela é líder, inclusive, efetua a aquisição do grupo Metal, que é Mali Metal Leve, e atualmente dispõe de unidades em vários países, tá? Alemanha, Brasil, China, Estados Unidos, Índia, México, seus produtos são produzidos e vendidos no Brasil e na Argentina, além de ser exportado para mais de 60 países, tá? É uma empresa conhecida em peças automotivas, e que sim, líder, faz peças para carros bons, para carros caros. São quatro unidades industriais no Brasil e uma que está na Argentina. A atuação dela é direcionada à expansão e melhoria dos produtos. A empresa investe, a empresa faz bons projetos em centros tecnológicos que estão aí pelo mundo, investindo fortemente em pesquisa e desenvolvimento de ponta para os seus produtos. Os principais produtos fabricados, olha lá pela empresa, ar-condicionado, anéis, bielas, bronzinas, buchas, condensadores, compressores, filtros, pistão, radiadores. Então, quer dizer, tem bastante, tem uma receita diversificada, exporta bastante e mexe com peças automotivas, além de ser conhecida como uma boa pagadora de dividendos, tá? Metal Leve, que pagou 35,32% a média de dividend yield, e que agora tem uma projeção para 2024 de 30,32%. E aí eu quero saber o seguinte, Renan, tá faltando alguma empresa aqui nessa lista que a gente colocou, na sua opinião, está faltando alguma empresa de dividendos, de expectativa de bons dividendos para 2024? Porque, lógico, a gente quer saber, eu quero saber, qual empresa você aí acha, meu amor, que vai pagar rechunchu dos dividendos em 2024? Será? Dessas empresas aqui tem empresas muito boas, e a gente trouxe aqui para você. Chegou 2024, a maior dúvida de todo investidor é, quais são as empresas que vão fazer bons pagamentos, que são boas pagadoras para 2024 de dividendos? E eu vou deixar para vocês, meus amores, um relatório, um presente, eu sempre trago um relatório gratuito, e esse relatório está muito completo, e é de graça, a gente colocou as três melhores pagadoras de dividendos para 2024, as melhores empresas para pagar bons dividendos em 2024. Quer saber quais são elas? Eu tenho as três na carteira, as três que estão lá no relatório. Faz o seguinte, está aqui embaixo na descrição, um relatório completasso, gratuito, é só clicar no link e baixar o relatório. Tá certo, meus amores? Eu sempre falo, 2024 é um ano de... Prosperidade. Ano de dividendos, ano bom. E você aí não vai deixar de investir junto comigo. Tá certo, meus amores? Um beijo, sim, falo, um bom Brasil, quem investe no futuro agradece, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.